O mar, o mar, me gostaria, me gostaria, já vou em mandar O mar, o mar, me gostaria, me gostaria, me gostaria, já vou em mandar Quanto tempo que não se ouvia, a voz que cantava os mandatos Que houve uma notícia que iria, a rainha, a mãe dos orixás Até que ela pede no constante, o mar foi buscar na final Ela viu em troca de amantes, o nome do pão, segredo do pão do pão O mar, o mar, me gostaria, me gostaria, me gostaria, me gostaria, me gostaria, já vou em mandar O mar, o mar, me gostaria, me gostaria, me gostaria, me gostaria, já vou em mandar Meu santo de primeiro da lua Foi a terra soando o guardião Parou-me, nascirei a cutuca Azoar o sangue no portão Na na frente, a mara linda A natureza criou Sobre campo, a sã Janaína e a mil proa Eu vejo que lhe disse que o naruá Nem gostaria, eu vejo, só vou eu mandar O mar, o mar Nem gostaria, eu vejo, só vou eu mandar O mar, o mar Nem gostaria, eu vejo, só vou eu mandar Eu vejo que lhe disse que o naruá O mar, nem gostaria, eu vejo, só vou eu mandar O mar, o mar O mar O mar O mar